Ele me fez entender Que me achou, agora é você Obrigado, vou demonstrar Que esse meu apareço Agora é você, me fez entender Que me achou, agora é você Obrigado, vou demonstrar Que esse meu apareço Se eu me quiser, mas eu me quiser Se eu me quiser, mas eu peguei Se eu me abri o jogo Acabou, já me escutei Nesse nosso favor Eu confiei, me peguei Eu pareço uma força mágica Hoje do meu lado Fico aqui, me imaginando Fico aqui, nessa casa Que esse meu apareço Agora é você, me fez entender Que me achou, agora é você Obrigado, vou demonstrar Esse meu apareço Agora é você, me fez entender Que me achou, agora é você Obrigado, vou demonstrar